Mano, segura o lobo aí, pô, vamos sair. Ô, o urso não sabe dirigir, não, fi? Polícia, por que dando grau ali, ó? Tira, 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 tira. Eu não tenho arma, é que isso? Eita, mano. Eita, mano. Eita, limpo, miserável. Caralho. Ixi, quebrou o vidro todo. Ô, Beto, tu não vai tacar o carro não, né, fi? Num ladeira abaixo, né? E futeu, pivete. Nem sobe, nem sobe. Não sobe, mas desce. Tem alguém que está vindo o ombro, velho. Meu amigo. Ih, desceu. Segura. Se segura. Meu amigo. Meu amigo. É ruim, meu cinto. Oxi. Eita. Aí não, mano. Tá cagada, moço. É ruim. É, desgrava. Tô tirando todas as fotos pra gostar. Olha a cabeça do lobo ali. Ah, o lobo acordou ali, pô. O lobo tá fumando, mano. O lobo tá fumando. Segura o lobo aí, pô. O lobo tá fumando. Deu ruim, desgrava. O lobo aperta. Ih, ui, 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 ui. Ih, teve um fumando, tá ligado? A fumar, tudo isso aí. Ai, dá fuga pra polícia, dá fuga. Vai, vai, cara. Ih, calma, calma, calma. O que é isso? Quem vai lá em cima rebolando? Eu. É o Cold. Se eles tentarem essa tridão na ETA. Não deixa aí não, pô. Tadinho, mas não deixa eles passarem na porta. Oi, 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 oi. Oi, vai ver um banco. Banco. Ih, eu tenho um lobo. Tô vendendo lobo, hein. Tô vendendo lobo. Ih, quer quanto, filho? Quer quanto aí? No lobo? É. 100 mil. Você pode fazer o que você quiser com ele. Pô, aviança. É. Esse lobo aqui tem poder. Tô vendendo lobo, hein. Alguém quer comprar? Eu compro, eu compro. 100 mil, lobo. Pode matar o lobo? Pode matar o lobo? É, né, tá com... Esse lobo aí não vale nada. O lobo vai perder a pé e as canelas pra quê? É? Escuta a moça aí. Ô, Lobão. Eu não vou ganhar dinheiro. Ô, Lobão, tamo registrando aí, caso tenha alguma denúncia de monstro. Que isso? O Lobão falou? Que isso? Que eu tô fazendo aqui, velho. Tô vendendo lobo, hein. Sem conto. Eu quero. Quer, Laurinha. 100 mil, o lobo. Mas o que ele faz? O que você ouve comigo? Ele fuma e tem poderes. Ele fuma? É. Tô vendendo lobo. Não, tá ligado não, tem rinite. Ô, Lobo, a gente já foi pro Monte Chile e voltou. Caraca, já deu um rolê, se deu um gostei. Nós já andou de ônibus, tocou funk aí pela cidade. Só nesse meio tempo, né? Acho que tem o mais fortão. Tchau, moça. Tchau, galerinha. Tchau, Lobão. Tchau, Chile. Ô, Moça. Já eu volto. E aí, Lobo? Tô vendendo o lobo, hein. Tá ouvindo isso, Lobo? Tá ouvindo isso, Lobo? Que ele falou que você não serve pra nada. Aham. É isso, eu vou pegar a bunda desse arroba. Viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô vendendo o lobo, hein. Tô vendendo o lobo. Não serve pra nada, moça. Ih, ninguém quer lobo aqui, não. O outro pegando a minha moto aqui. Aí, ó. Olá? Olá? O cara roubando na frente do DM. Vou pegar a minha bike e vou atrás. Ele vazou, maluco. Não tem como pegar. Vai lá. Mas acho que não tá lá, não. Marquei. Cadê? Cadê a minha moto? Não, não achamos, não. Não achamos, não. Devolve pro maluco o carro. Eu vou lá devolver. Parou. E o cara do carrinho aí? Quem que é? Ah. Eu quero a minha moto. Tá na garagem. Tá com a moto aqui. Claro, Laurinha, que ele também é o Nicolás Collor, ó. Roubaram minha moto lá na praça, Laurinha. Eita, aciona o SPM. Ah, nem Deus conseguiu ir atrás da moto. Ô, Laurinha. Caramba. Ô, meu chegado. Opa. Deixa eu falar uma fita pra tu aí. Se aparecer pra desmanchar uma XRI aí, manda alguma coisa aí no ilegal, porque roubaram lá na praça, nós estamos tentando pegar o maluco. Pronto, pronto. Que cor que é? Vermelha. Poder deixar na mão. Que cor que é isso, mano? Que isso, mano? Olha lá. Acabaram de meter tiro aqui, meu rapaz. A imagem que é o kit velocidade, que é do 135. Ai, pode ser. Pode ser essa? Uhum. Eita, o senhor tá com dinheiro. Eita. Ai, tira, tira aqui. Ai, tira, tira. Ai, tira, tira, tira. Ele tá aí, ele quer cagar, assim, Victor. Foi um cara com a roupa igual a dele que roubou a minha moto. Eita, aí. Não fui eu, não roubo coisas. Meu? Ele que te deu o negócio, Laurinha? Esse aqui. Foi, foi o Nicolas. Esse aqui o quê? Da onde você arrumou o dinheiro? Ai, me diga, da onde você arrumou o dinheiro? Não faço nada da vida, não. Então, como é que você deu um milhão pra moça ali? Por que você quer saber? É porque eu preciso saber. Por que você está namorando? Não, não é questão disso. É porque é estranho, né? Não, não. É um milhão. A gente tem que suspeitar, né? Não, de boa. Ou assim, eu tava com uso ilegal de alguma coisa, hein? É que eu sou vip, entendeu? Aí eu tava ganhando dinheiro de diário. Aí eu tinha um milhão. Ah, então tá certo. Era só isso que eu queria saber. O que aconteceu? Roubaram minha XRE. Lá na praça. Levaram pra retenção? Lá na praça. Meu Deus do céu. Fala, meu chapa. E aí? Tem alguma XRE aí dentro? Negativo. Roubaram minha XRE lá na praça, você acredita? Ah, já sei onde que tá. Aonde? Me leva aí. Tá aqui na vala. É, rapidinho, rapidinho. Acho. Eu tava atrás dela. Conseguiu matar o maluco? Consegui. Vai reto aí e vira esquerda. Sem ser na ponte. No beco da ponte, aqui. Aí vai reto, vira esquerda. Agora, chega aí pra frente e para o carro. Sai. Aí. Para o carro aqui. A moto curta aí. Aquela ali? Mano, nem f*** que a minha moto tá lá. Uhum, eu vi, eu peguei ele na fuga. Era o maluco de roupa azul, não era? Era. Eu posso na DP xingar ele? Não, eu matei ele. Obrigado. Não tava mais não, porque eu não tinha essa mão. Ah, beleza, valeu. Ela tá com o pneu furado, mas se quiser é só chamar o mecânico. Eu vou lá buscar a mecânica. É isso. Ah, pelo menos eu achei. Meus veículos tá tudo bugado. Eu só tenho ela e a caminhonete. Consegue me deixar ali na DP? Deixo, tem que esperar o RR. Quem diria que a gente vê. Achei que você não ia entrar pro mundo do Sertim, não. É f***, eu vi o mundo da volta. Achei que você ia ser da bandidagem, do Guetta. Ah, mano, quem sabe, né? Daqui a pouco a gente muda ligeirinho. Valeu, valeu isso. Tô me ajudando. Uhul, achei a moto! Busca a Laurinha! Ah, não. Eu não vi isso, não, né? O senhor tá me acusando sem prova? Eu não vi... Sem prova, tem certeza? É, vi só, Lu. Eu quero prova. Eu tô me acusando sem prova. Quem, ó... Fazendo drift no meio da rua, seu policial? Não, o carro é muito forte. Você tá ralhando o meu carro, aí ele saiu de barra. Eu tô parado. O policial fazendo drift assim, ó, desse jeito. Exatamente, pra você ver. Desse jeito. Ih, deu fuga. Ixi. Chama ajuda aí, por favor. Pode chamar a polícia? Laurinha! Que isso? Que isso? Você tá maluco? Agora o Nicolas vai dar mais um... Mano, pra mim eu não gostei, não. Sangue de Jesus, gente. Ô, Laurinha. Fala aí, Tirupira. Achei a moto! Tá, já entendi. Vamos lá buscar, vamos lá, por favor. Você quer que eu vou junto? É, vem aqui no carro. Cadê a minha moto? Você volta e dirigir na moto. Não, pode ir. Qualquer coisa eu deixo um dos meninos dirigir o carro e daí você pega a moto lá. Vamos? Tá. Vamos, vai, vai. Você não acredita que a polícia matou o bandido? Acredito não. Quem foi? Era o bandido. Não sei, foi... O bandido foi embora. Tá tendo tiroteio aqui, olha ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. E leve lá no tiroteio, quero ver. Aqui atrás, ó. O tiroteio, ó. Eita moléstia. Olha lá. Pronto, Laurinha. O que, homem? Pronto aonde? Lá, ó. Aquela é tua moto. Meu Deus, Tirulinos! E agora? O que que tua moto tá fazendo ali? Aqui, ó. Tem uma escada pra descer aqui, ó. Desce por aqui, ó, Laurinha. Pela escada. Ah, pra que escada, Tirulino? Ixi. Meu Deus do céu, Laurinha. Jesus, tem poder. Laurinha. Laurinha. Laura do céu. Ai! É, a minha moto foi roubada na praça e o bandido foi pego aqui. Nossa senhora. O cara queria colocar bosta na tua moto? Foi morto. Graças a Deus. Eu quero ver se é minha, meu irmão. Não vi se é minha ainda. Ai, não é. Não, não é. É sim, é sim, é sim. Ela tá sem... Tem que empurrar ela. Ela tá sem pneu. Nossa senhora. Sem pneu, nossa. Deixa eu empurrar, Laurinha. Não tem nem como empurrar. Não, ela tá consertando. Vou deixar ela consertar. Não, peste. Quanto que é, Laurinha? Sério? Ó, é porque é assim. Quebrei três ossos descendo dali. Entendeu? Mas eu falei pra ir pela escada. Aí já é culpa sua. Quebrei três ossos descendo dali. Deixa eu tirar da água, senão vai quebrar. O meu salto, meu salto quebrou. E se eu te dar um beijo? E esse meu sapato custa 30 mil. Só um sapato. Não custa não. Mais os ossos e mais o reparo fica 70 mil. Você tá falando sério? Sim. Sim, senhor, Tirutica. Só tem rico, mano. Ai, você é rico, né? Tô brincando. Fica 2 mil. Fica 2 mil pelos ossos quebrados. Ó, te mandei 10 mil. Ah, obrigada, Tirutica. E agora, gente? Como vai todo mundo voltar? Você vai dirigir na moto. Eu vou subir. Calma aí, eu vou subir pra tudo. Deixa eu subir. Manta na garupa. Eu quero passar esse momento especial. Pera, pera. Já sei. Munte na garupa. Nicolas, fique parado. Fique parado. Tá namorado ou eu? Bora. Pegue o outro no ombro. Eu pego. Calma. Eu pego aqui. Eita. Bora. Vem, Laurinha. Vem, Laurinha. Vamos. Vamos, bora que bora. Faltou o capacete. Faltou o capacete. Vamos. Olha a minha cabeça no chão. Nicolas, levante a mão. Tá pegando no escape. Nicolas, você vai queimar tudo. Pronto. Pronto. Ai, agora tá o pé. Pronto. Nossa, mas tu conhece tanto essa cidade assim, tu sabe tanto. Ah, cadê os carros? Os carros tá lá do outro lado. Quer dar a volta? É, eu tô vendo. Eu achei que ele ia pelo jeito radical. Eu achei que ele ia pular o... Não pode. É metagame. Ô, Laurita, vai pilotando a moto. Eu vou de carro e a galera vai pra concessionária. Concessionária? É, pra pegar tua moto. Aí eu devolvo a L200 lá e fico com a XRE. A gente vai pra mecânica. Eixou, Laurinha. Eita, menina louca. Olha lá, ó. Meteram marcha. Não pega. Não pega. Já sumiu. Ih, se matou. Se matou. Se matou. Certeza. Cadê ela? Cadê ela? Ô, Laurinha. Que isso, mano? Ela me... Olha. Mano, essa bicha é doida. Ô, Laurinha. Ô, Laurinha. Ô, Laurinha. Meu Deus, tiro o lixo. Ela já esfumaciou tudo, minha moto. De novo. Ainda bem que ela é mecânica. Ô, Laurinha. Laura, conserta pra nós aí, Laura. Minha moto, Laurinha. Consertar pra quê? Vocês roubar? Eu roubar, Laura. Olha só, Laurinha. Ele vai roubar. Tiros estão tentando... É, deixa eu roubar aqui. Mentira, tiro, tiro. Tá de GoPro? Pode levar. Daí vocês levam um banco. Vai lá pegar sua moto, Laurinha. Olha, até deitou. Ô, Laurinha. Ô, Laurinha. Tu tem que tomar cuidado com a sua direção. Tá de boa, tiro o Kika. Você enfiou lá na obra? Eu fui ver se tava tudo certo. O quê? A obra. E cadê o Tiago? Olha lá, olha lá. Não sabe nem dirigir a praga. Não fez bater, seu doente. Olha lá. Oi, macaco. Ligeirinha ruim de bala. E aí, urso? E agora, finalmente, minha moto tá comigo. E aí, eu estou indo pra lá. E aí, eu estou indo pra cá eu. A gente ooh. E aí, eu estou indo pra lá. Obrigado.